Olá, bom dia! Mas é aquela coisa de sempre, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, depende do horário que você estiver assistindo. Como você pode ver, estou em pé, não estou na cama, e vou processar a menina que cortou meu cabelo, porque olha só essa coisa ridícula, vou meter um processo nela, porque, ó, não se faz isso com uma pessoa, né? Que sacanagem. Brincadeiras à parte, estou andando cada dia melhor. É o que eu te falei, a gente tem que confiar na gente, a gente tem que confiar na nossa força. Hello! E outra coisa que você notou, viu? Sem barba. Sem barba. Já estava ficando muito feio, né? Eu fiz uma mini enquete e as pessoas falaram que tudo bem, mas muita gente falou que sem barba é melhor. E como eu gosto de saber o que a pessoa prefere, e eu também gosto, sem barba, barba assim, dois, três dias para fazer, tudo bem, mas barbado, barbudo, não, não fica legal para mim, eu fico com cara de mais doente do que eu já estou. Então hoje você vai me acompanhar tomando banho, ó, não pensa que eu vou ficar pelado para você, porque eu ainda não virei porn star. Cama para mim, eu sou ótimo, mas eu sou ótimo para dormir. Aliás, estou dormindo muito bem aqui. Olha que demais essa cama. É aquele tipo de cama, eles estão arrumando agora, que você controla como você quer ficar. Então eles mandam sempre ficar com a perna para o alto, por isso que eu estou sempre deixando o controle nessa posição, e quando eu quero ficar sentado, eu fico assim. Então, apertando esses controles, olha o que vai acontecer, eu vou apertar para baixar, olha, vai abaixar, está vendo? Vai ficar flat, reto. Vou apertar agora a parte da cabeça, olha, olha o que está acontecendo. Está ficando, não sei se dá para ver, mas vai ficar reto, está vendo? Enfim, alta tecnologia. Bom, vamos passear então pelo andar aqui do hospital. Talvez vai ficar um pouco escuro, tá? Porque não tem muita luz. Obrigada. Eu estou mancando, eu estou andando parecendo uma pata, sabe? Olha, eu estava pegando isso aqui, minha necessaire, porque tem alguns produtos que eu tenho que passar, que é o produto para passar na cicatriz, e também, Obrigada. Olha o que ele está fazendo, está vendo? Está levantando a cama agora para arrumar. Antes, eles me levavam em uma maca, que é uma banheira de plástico. Agora, como eu estou andando, eu não preciso disso, então, estou passeando pelo corredor aqui do hospital. Está vendo? Tem muita gente doente, eu não vou mostrar isso para vocês. Cada quarto, a gente consegue ver as pessoas deitadas, e é muito chocante. Então, eu não vou reclamar da minha vida, não. Olha, por exemplo, essa aqui, olha, a pessoa não está no quarto, está vendo? Está vazio. Então, é muito chocante. E eu estou indo agora tomar banho. Eu estou andando tão bem, que nem eu estou acreditando. E aí, estou chegando agora no banheiro, não é um banheiro, é uma sala adaptada, para você tomar banho. Parece que está bem ocupado hoje, está bem busy, agora. Então, vou entrar agora, porque agora é de tomar banho. Ok, vamos lá. Eu vou confessar para vocês, que eu estou um pouco assustado agora. Deixa eu te dizer porquê. A enfermeira estava conversando comigo, pela primeira vez, eu vou fazer basicamente tudo sozinho, porque eu tenho que aprender. Deixa eu mostrar para você antes, esse lugar. Olha aqui, é uma sala, ela é adaptada. Quando eu dizia que eu estava tomando banho, eu estava tomando banho aqui. e eles me colocavam nessa banheira de plástico. E aí, eu tomava banho deitado, com um chuveirinho, né, aqui. E depois, com o passar do tempo, eu comecei a ficar sentado, mas sempre com a perna protegida, com o plástico do lado de fora. Hoje, a enfermeira falou que eu tenho que começar a me cuidar sozinho, porque, afinal de contas, eu vou para casa logo. Em casa, eu não tenho enfermeira. Então, isso faz parte do processo de readaptação. Basicamente, eu vou tomar banho, e eu vou tirar todo o meu dressing. Isso aqui. E eu vou tirar tudo isso. Essa parte aqui, onde eles cortaram a minha pele para aplicar daqui para baixo, eu não vou remover. Mas, para o que eu entendi, eu corto tudo isso. Tiro as ataduras, tiro tudo. Vou cortar com essa tesoura. E depois, eu vou passar esse creme. Depois de passar o creme, eu vou ter que enxaguar de novo. Eu estou assustado, é a primeira vez. Mas eu vou fazer, vou me sair bem, tá? E você vai estar comigo aqui acompanhando isso. Vou fazer de tudo para você não me ver pelado, né? Porque não faz sentido. Isso aqui não é um diário pornográfico. É um diário da minha recuperação. Então, é isso, gente. Vamos lá. Força, porque eu tenho que me adaptar, eu tenho que voltar à vida normal. Né? Mas, basicamente, eu tenho que, sozinho, hoje, remover as minhas ataduras. Fazer tudo sozinho. Vou tirar agora todo esse silicone. Está muito feio. doido. Ai, se dói. Doido. Isso aqui tudo foi enxerto. Chorei muito quando eu vi, mas agora eu tô começando a entender. E hoje tá muito melhor. Hoje não tá tão roxo. Hoje tá rosinha. Ai, dói. Então, já tirei tudo. E eu tô muito bem. Não vou chorar. Eu agora tô forte mesmo. Primeira vez que eu vi isso, eu chorei muito. Eu tive um baque muito grande. Então, tudo isso aqui foi o que eu tirei do meu curativo. Eu consigo tocar. Eu consigo tocar e é uma sensação estranha. Eu sinto que eu tô tocando. Tá vendo? Alguns pontos ainda estão muito sensíveis. O machucado tá muito feio. Então sangra mesmo. Mas é uma sensação esquisita. É uma sensação muito estranha. Parece que eu tô tocando numa pele de jacaré. Numa pele de... De cobra. Eu não sei explicar. É muito estranho. Espero que isso aqui... Volte a ficar bom. Primeira vez que eu vi tava muito roxo. Agora tá muito cor de rosa. Mas é isso. Bola pra frente. Tô melhorando. Tá feio. Mas o que importa é que eu tô saudável. Tô andando. E vou voltar a minha vida normal. E tô feliz. Tô muito feliz. E agora então é hora do banho. Você não vai me ver. Porque tu tem limite, né? Já falei. Não sou pornstar. Então vou tomar um banho gostoso. Porque eu mereço. E eu volto depois pra mostrar como é que vai ser o curativo, tá? Lavar cabelo que eu adoro. E olha só isso aqui. Que cagada que fizeram no meu cabelo, viu? Isso é uma falta de sacanagem. Peladissíssimo. Então eu tô sentado. Eu vou tomar cuidado pra não molhar muito. E enfim. Ah, que delícia. Tá quente. Não é pra tá mega feliz, de verdade. É a primeira vez que eu tô me sentindo tão independente. E é a primeira vez que eu tô lavando de verdade o meu ferimento. Não eu lavando, mas é a primeira vez que o meu ferimento é lavado com água e sabão. E isso é a prova de que eu tô voltando à minha vida. Vai demorar ainda um pouquinho. Eu acho que um mês. Mas... Não tem batalha que a gente não consiga vencer se a gente não usar de uma estratégia positiva. E a minha estratégia é ser positiva. A minha estratégia é acreditar em mim. Já chorei, já espelhei, já fiquei revoltado. Mas sempre feliz. Porque eu sou um cara abençoado mesmo. Apesar de tudo, eu tive muita sorte que só foi nessa área. Porque como eu já disse algumas vezes, eu tô vendo coisas horríveis aqui no hospital. Mas eu tô vendo uma energia tão positiva de todo mundo. Que me dá mais forças ainda pra acreditar no ser humano. E além disso, eu tenho a sorte de ter a possibilidade de ter esse tipo de tratamento. Bom, vamos continuar então agora nesse processo. Vou passar o creme e depois enxaguar de novo. Ok, próxima etapa já foi feita. Passei esse creme, que é pra dar um alívio na pele. Passei na perna inteira. Vou deixar a gente ir por uns 5 minutos. Enquanto eu passava, eu fiz um certo carinho também, sabe? Eu fui conversando comigo. Antes, quando as enfermeiras tinham que trocar o curativo, eu gritava de dor. E eles tinham que me dar drogas pesadas. Aliás, você viu um vídeo que parece que eu tô bêbado. Parece que eu sou o cara mais drogado da face da terra. Porque era impossível eu tocando isso aqui. E agora, claro que eles me deram muitos remédios antes de eu vir pra cá. 30 minutos antes. Então, eu não sinto dor, claro. Mas claro que quando eu toco, eu sinto uma coisa estranha. Não é dor, é esquisito. Mas enquanto eu fazia isso, eu ia conversando comigo mesmo. Dizendo que eu vou ficar bem. E fazendo carinho na minha perna mesmo. E estranho, coisa de louco. Mas eu conversava com a minha pele. E eu só pensava e falava assim pra ela. Você vai ficar boa. Você vai ficar boa de novo. E eu olhava pra minha perna. E eu comecei a enxergar a minha perna bonita de novo. Eu não quero ficar bonito. Eu nunca tive essa pretensão porque eu não sou um cara bonito. Eu sou um cara ok, já falei isso. Eu não me acho feio. Mas eu sou um cara ok. Mas eu quero ser um cara saudável. E antes de tudo, eu quero que a minha alma seja bonita. Essa é a coisa que eu mais quero. Eu quero ser um cara culto. Eu sei que não dá pra saber de tudo. Mas eu quero sempre estar lendo mais. Conhecendo mais. Eu quero ser um cara melhor. E se eu conseguir isso, já tá valendo a pena. Porque afinal de contas eu só tenho uma vida. E eu quero aproveitar a minha vida sendo um cara do bem. Sendo um cara bom. Aí eu consigo já tocar nela. Fazer carinho. E pensar que tudo isso aqui vai melhorar. E vai ficar bonito de novo. Vai ficar nesse acordo. Acho que eu não vou ficar com pelos nessa área aqui não. Então não sei o que fazer. Me dá uma dica. Só acho que eu vou ter que começar a depilar as duas pernas. Porque eu vou ficar com uma perna bem peluda. Olha aqui ó. Muito peluda. E outra perna sem pelo. Não vai ficar estranho. Já esperei uns 5 minutos. Vou passar água de novo. Ok. Acabei. Agora tô me enxugando. Olha o show de sensualidade. Eu tenho que admitir. Tá ardendo bastante. Mas é a primeira vez que eu passo água, né? Bom, daqui a pouco ela tá aqui. Tá? O que a gente tem que fazer? Um tipo de uma pressão. Tem que ser limpo isso aqui. Então a única forma de fazer com que a pele de baixo cresça. E isso aqui dê uma amenizada. É fazendo um tipo de uma pressão assim. É um carinho. Isso aqui nunca mais vai voltar a ser uma pele assim. Eu já mostrei. Mas. Faz parte do acidente, né? Olha isso. E algumas pessoas me perguntaram. Coisa que eu também me perguntei. Como é que a água quente faz isso? Mas água quente faz sim. Queima. Igual fogo. E o estrago pode ser muito grande. Ó, aqui é minha pele, tá vendo? Aqui eu não coloquei outra pele. Aqui, claro que também é minha pele. Mas é minha pele dessa parte. De onde eu arranquei. Daqui pra baixo. Esse roxão vai sair, tá? Mas olha agora. Então, ó. Colocou esse negócio amarelo. Que tem uma substância pra... Pra proteger. Pra fazer com que fique melhor rápido. Agora estamos colocando a atadura de novo. Pra parecer uma múmia. E depois vamos ver. Mas dessa vez é bem menos do que antes. Ah, não tem... Não silicone hoje? Não. Está ficando melhor! Tá vendo? Não tem silicone. Então já vai direto... Essa meia na pele. Significa que eu tô... Minurando mesmo. Ok. Aqui. Aqui. Vamos lá. E agora eu já posso andar feito um modelo, né? Parecendo uma pata choca. Olha aqui, ó. Andando. Então agora vamos voltar pro quarto. Claro que a grande maioria das pessoas que estão aqui, elas estão no quarto. Elas não podem andar. Elas não podem fazer nada. Então elas não conseguem ir pra cá. Mas quando você já está bem, que é o meu caso, quase indo pra casa, aí você consegue vir aqui. Conversar com elas de vez em quando. E essas coisas. Mas basicamente quem vem nos visitar, passa por esse setor. E aí sim, as enfermeiras liberam a visita. Claro que elas vão liberar, né? A minha roupa está caindo. E eu acho que está dando pra ver meu forex, viu? Eu acho mesmo. Aqui, ó. Olha como é que eu estou andando. Esqueci de fazer a parte de trás. E as pessoas estão rindo, né? Fazer o quê? Mas tudo bem. Eu agora estou hospedado no quarto 8. A pessoa veio me visitar. Ali está meu quarto. Quarto 8. A pessoa não pode entrar direto no quarto, porque vai trazer germes. Então ela vem pra cá. A pessoa entra aqui. E aí ela tem acesso ao quarto 7. Ou ao quarto 8, que é o que eu estou hospedado. Aí tem um sinal pra lavar a mão antes e depois que você sair. Claro, higiene, né? Pega um desses jalecos amarelos e bota no corpo. E aí sim está liberado a entrar no quarto com jaleco. Isso é uma forma de proteção ao paciente. Ninguém traz germe, ninguém traz doença, ninguém traz nada. E aqui estou eu então andando no meu quarto, feliz da vida, limpo de banho tomado. Como você pode ver, minha cama ainda não foi feita. E nem o sofá. Eles fazem isso de propósito comigo. Ontem eu cheguei e falei, mas a minha cama... Aí os enfermeiros falaram, mas é bom porque você pode andar, já que você está esperando para fazer a sua cama, e você pode fazer exercício. Aí eu falei, mas não, mas a cama tem que estar pronta. Aí você falou, não, vai fazer exercício. Não estou louco não, tá? Estou fazendo exercício. Porque essa flexão é boa para fazer com que a pele não fique estagnada. É isso aí. Deixa eu fazer um update rapidíssimo, como eu estou sendo mimado no hospital. Olha só, quem é que tem isso aqui? Tudo bem, vai que no Brasil você tem isso o tempo todo. Mas na Austrália, vamos combinar. Não é assim, né? Guaraná Antártica. Não é para qualquer um, né, meu? Gente, eu amo. Já fazia um ano que eu não tomava isso. Um ano. E para matar a saudade do Brasil, ainda bem que a TV não tem cheiro, né? Porque em alguns momentos que eu estava peidando feito louco. Mas, ó, desculpa. Eu sei que isso é ridículo, mas estando no hospital você tem que peidar. É o que o médico falou. Então, olha só o outro mimo também. Canjica! Vou comer canjica hoje à noite. E olha, com todos esses mimos, Guaraná Antártica e canjica, eu me despeço de vocês falando uma coisa. Obrigado pela companhia todos esses tempos. Eu não parei de fazer o meu diário não, tá? Porque eu ainda continuo em recuperação. Mas eu estou andando tão bem, tão bem, que nem eu estou acreditando. Tenho certeza absoluta que em um ou dois dias eles estão me mandando para casa. Então é isso. Eu vou me deliciar com a minha canjica, com o meu Guaraná Antártica. Estou fazendo o maior jabazão para a Antártica. Eles não me pagam até porque não tem Antártica aqui, na Austrália. Mas eu vou me deliciar porque eu sou australiano, mas eu sou brasileiro em primeiro lugar, né? Então eu mereço. É isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho